Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Blog Ralei. Tá no ar mais um Ralei News, edição da tarde. Bom galera, já queria pedir pra você deixando o like aí pra gente bater a meta de mil likes e queria agradecer a todo mundo que tá mandando foto do seu momento Xbox ou do seu setup lá no meu Instagram Blog Ralei e eu tô repostando um monte de gente. Então, se você quer aparecer lá no meu Instagram Blog Ralei, já corre, já se inscreve lá e manda o seu momento Xbox. Você com sua família jogando, você com um jogo novo, mostrando o seu setup, eu tô repostando um monte de gente lá no meu Stories, tá? Então, Instagram Blog Ralei, já pega o seu celular e já entra lá agora e manda o seu cantinho aí, uma foto sua legal e eu tô escolhendo as melhores pra postar lá. Galera, bora pra notícia que é sempre boa, final de semana, semana recheadíssima aí de games pra gente jogar. Inclusive, ontem, aliás, hoje de madrugada já, eu tava esperando pra pegar o Rainbow Six há um tempão e daqui a pouco tem live lá no Mixer, talvez eu faça um restream aqui no YouTube. E peguei o Rainbow Six que eu tava afim de pegar, o Deluxe Edition, foi de R$149,00 por R$44,00, galera. Olha isso, mais de 70% de desconto. E eu acabei de pegar e vai rolar live daqui a pouco no meu canal no Mixer. Isso eu já tinha falado com vocês ontem que ele ia tá de graça de ontem, né? De hoje, aliás, dia 6 até o dia 9, mas entraram mais dois jogos. Esses jogos são o Estelares Console Edition. O universo tá em constante crescimento. Pela primeira vez, o Paradox Development Studios traz ao console o grande gênero de estratégia com o Estelares Console Edition. Com a mesma jogabilidade profunda, raças alienígenas completas e variadas narrações dinâmicas. O Estelares Console Edition coloca a complexidade da Galáxia ao serviço dos seus controles. Chegando também o NBA 2K19, ou 2019, que redefiniu jogos do gênero, com os melhores gráficos, modos de jogos inovadores, mecânicas mais realistas e apaixonantes em um ambiente aberto. Você segue mais uma vez superando os seus limites e se aproximando aí da cultura e da emoção do basquete real. Então, NBA 2019 também está no seu fim de semana gratuito pra você jogar. Então, voltando pra mim, mais dois jogos pra você passar o seu final de semana jogando. E eu sei como é importante pra galera que tá sem grana pra comprar jogo de Xbox ter esse final de semana, ou Free Play Days, né? Dias grátis pra jogar. Queria lembrar você que esse final de semana a gente tem um encontro, né, cara? A gente tá falando dia 3. Já vou, acho que, pro meu terceiro ou quarto ano cobrindo. E espero todo mundo. Já já eu passo a programação pra vocês. Vou soltar nas minhas redes sociais pra vocês me acompanharem, tá? Quem sabe a gente não consegue a participação aí de uma galera durante a E3, hein? Vai ser bem massa isso. Te chamar do outro lado pra participar comigo. Olha que top. Então, galera, já segue agora o meu Instagram, blog Halep. Porque se essa participação rolar, vai ser feita pelo Instagram, tá? Então eu devo chamar vocês ao vivo e vocês vão aparecer durante as minhas lives. Instagram, blog Halep, e manda o seu momento Xbox pra mim. Eu tô recebendo ontem, acho que eu recebi umas 260 fotos da galera mandando. E eu tô repostando as que eu tô conseguindo ver e tô selecionando também, tá bom? Ah, daqui a pouco eu tô ao vivo no mixer.com.blog Halep, jogando Rainbow Six, tá? Valeu.